Olá, neste primeiro PMPI Notícias de 2021, confira os resultados da Operação Réveillon no litoral do Piauí, além do trabalho policial militar em todo o estado durante o feriado prolongado e o balanço da Operação Silêncio faz em 2020. De 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021, a Polícia Militar do Piauí reforçou o policiamento nas cidades litorâneas do estado por meio da Operação Réveillon. Guarnições de unidades especializadas foram enviadas à região, em apoio ao 2º Batalhão e à Companhia Independente de Policiamento Turístico, para promover a segurança da população que, apesar da situação de pandemia, viajou para Parnaíba, Escorreia e Cajueiro da Praia no final de ano. Foram realizadas rondas, abordagens, barreiras, fiscalizações de trânsito e policiamento aéreo. Em Piripiri, policiais do 12º Batalhão apreenderam 40 porções de corações de ocaína, uma porção de maconha e três cartelas de comprimidos taja preta. Duas pessoas foram conduzidas à delegacia, juntamente com o material apreendido. Além disso, houve continuidade do trabalho operacional preventivo em todo o estado do Piauí. No decorrer do policiamento ostensivo geral, as diversas unidades da PMPI apreenderam, de 30 de dezembro a 3 de janeiro, dez armas de fogo e recuperaram 29 veículos com restrições. No decorrer do ano de 2020, o Batalhão de Policiamento Ambiental, com apoio do Piauí, pois em prática semanalmente a operação silêncio e fase. Nestas ações foram realizadas, no total, mais de 900 atendimentos, com labratura de 212 DCOs e realização de 242 COPs. Houve a pressão de 236 equipamentos, dentre caixas, aparelhos e mesas de som. Sonhos automotivos, paredões, juquebox e canos cadron. Também foram abordadas mais de 3 mil pessoas e apreendidos 77 pássaros. Acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais para mais informações. Um forte abraço e até a próxima semana.